Agora sim, gente, posicionada aqui na frente do espelho pra começar esse provador de hoje. Tem muita coisa linda, novidade. Trouxe bastante opção aí pra vocês de inverno, né? Mas também tem peças aí pra minhas maravilhosas do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, que eu sei que ainda tá fazendo calor e a gente quer tá, calma, quer tá linda e maravilhosa, né? Mais uma vez, lookinho aí pra vocês. Já deixei link de tudo. E aproveitem, gente, olha, não é sempre que acontece isso, não. Agora o nosso cupom tá no app, tá? 12% off acima de R$199, cupom super fácil, FRANAPP, vocês garantem esse desconto. Então vamos começar esse provador de hoje que tá incrível. Continuamos aqui com a proposta Hi-Lo, alfaiataria com tênis e camiseta, gente. Fica super moderno, estiloso, né? Agora deixa eu mostrar pra vocês essa novidade bem de pertinho, gente. Olha que coisa linda o blazer e a bermudinha de alfaiataria. Senti que é bermudinha mesmo, que o comprimento dela tá bem maiorzinho. Olha só, gente, é uma estrutura de tafetá. Tem uma textura. Deixa eu mostrar pra vocês aqui bem de pertinho, gente. Agora que eu tô olhando de perto. São corações. Conseguem ver? Peguei o tamanho do blazer, 42. Eu achei a modelagem no 40 pequeno. Vocês sabem que eu sempre pego aqui 40. Mas, ó, olha aqui como é que tá menorzinho. O blazer tem forro na parte de dentro. Achei o shape dele super bacana, tá vendo? Ó, e olha os botões. Todos em onça, gente. Em dourado também. Aí aqui eu coloquei essa t-shirt com três detalhes aqui. São três onças com brilho. E o tênis em que eu tava. Por quê? Porque é uma peça versátil que você vai usar muito. E esse aqui tá muito confortável, já falei pra vocês. Ele é muito inspiração daquele verte, tá vendo? Que tem dois detalhes ali, olha, em preto. E linkou aqui com o look preto. Deixa eu mostrar pra vocês a parte de trás. Olha, da bermudinha. Ela tem um bolsinho alfaiatado. Tem uns rebites aqui, ó. Detalhes que fazem toda a diferença, gente. Ficou lindo no corpo. Adorei. E pode usar assim. E uma proposta mais elegante. Eu vou colocar com uma blusa por baixo do Animal Print. Com tecido mais fininho. E uma sandália alta pra vocês verem que dá pra usar de diversas formas esse conjunto aqui. Até mesmo com o cuturno, usando como uma blusa de banda aqui. Uma proposta mais pesada, sabe? Eu gosto muito de versatilizar esse tipo de peça. Olha, esse tipo de look, na verdade, né? Gente, eu esqueci de falar o tamanho da bermuda, tá? 44. E é esse tamanho mesmo pra mim. Botei a 42. Não passou aqui do quadril. 108 de quadril, pra quem sempre me pergunta. Ah, o óculos, gente. Não coloquei o óculos. Olha só que charme. Super estiloso também. E compôs super bem aqui neste look. Olha isso. A bolsinha também, marronzinha, que eu trouxe pra linkar aqui com as oncinhas. Mas poderia ser pretinha também, ó. Essa eu já mostrei pra vocês. Agora, uma proposta mais noite. Substituir o que aqui, gente? A blusa, a sandália. Na verdade, o calçado, né? E a bolsa. E olha só como é que ficou super chique e elegante. É o que eu digo pra vocês, né? As peças não podem ficar paradas no guarda-roupa. A gente precisa multiplicar. E eu adorei essa proposta aqui, gente. Ficou tudo no mesmo mood. A blusa, eu já mostrei em provador pra vocês. Ela tem estampa de coração, animal print, que é uma estampa clássica. Super atemporal, nunca sai de moda. Presença confirmada em todo outono e inverno. Eu sempre falo isso pra vocês. E olha como é que compõe super bem aqui nesse look. Esse tecido, gente, é bem fininho. Aquela blusa arrumadinha, sabe? E, ó, sandália, novidade. Olha esse salto poderoso. Com esse detalhe de tirinha na frente. Ficou super delicado. Também amarrando ali no tornozelo. Eu adorei, gente. Deu bastante estabilidade aí, ó. A gente precisa de conforto, né? Tá arrumado e confortável. E a bolsinha, também novidade. Olha isso. Ela tem esse detalhe aqui, dourado. Pode usar transpassada, assim, né? Cross body. Ou shoulder, assim, de ombrinho. Eu joguei o blazer, assim, por cima. Pra fazer um truque de estilo, né, gente? Olha como é que fica. Fica com aquela potência, né? A gente fica bem imponente. Eu gosto muito. Já chega chegando aí no ambiente, né? E é isso. Ó, a blusa tamanho M. Já falei pra vocês o tamanho das outras peças. E aí, o que vocês acharam, gente? Vocês são do time aí, high-low ou mais elegante? E vira até um macaquinho. Se usar aqui, ó, fechado com um shortinho. Tá vendo? Parece uma peça inteira. Porque tem um detalhe de peplum aqui na barrinha. Olha os botões, gente. Parece joias, né? Eu achei bem estentamente essa manga. Adorei. Lindo, lindo. E olha o detalhe do cos da bermudinha. Ah, gente. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Tá esgotando, tá? Tipo, é novidade. E eu já fui pegar lá na Arara. Tamanho 42. Não achei. Essa daqui é 44. Ficou um pouco largo na cintura. Mas até que curti, sabe? Aqui o caimento no corpo, no quadril. Tem esses botõezinhos aqui também. Mas não são funcionais. Porque a abertura é aqui na lateral por zíper. Isso é muito prático, né? A gente facilita demais a nossa vida. Ó, parte de trás alfaiatada. Que coisa linda. Daria pra usar com uma botinha aqui? Com certeza. Mas eu permaneci com a sandália pra vocês verem também com uma outra proposta. Só trouxe a bolsinha marrom pra alincar com detalhe. Tá vendo? Mas você pode usar também uma basezinha aqui de blusa, gente. Mais clarinha, se vocês quiserem. Pode ser marrom. Pode ser um beijinho, olha. Puxando pro... É bem amarelinho, tá vendo? E o tecido, bem confortável. Ele tem algodão elastando na composição, tá? Ó, estica. Tá vendo? Mesma coisa o shortinho. Vocês sempre me perguntam. Por isso que eu acho que o 42 aqui ia ficar ótimo. Tá vendo? Ficou um pouco largo aqui na frente. Pra quem tem as minhas medidas, tem que ser o 42 mesmo. Mas já esgotou na loja. Então já garantem no site pra vocês aproveitarem, tá? E tem também, gente, um detalhe de um cintinho aqui, ó. Que faz o acabamento. Tá vendo? Vou fechar pra vocês verem. Pera aí. Olha, fechadinho. Como é que fica? E notem uma coisa. Como é que já dá uma acenturada aí no corpo? Tem dois detalhes aqui, olha, douradinho. Que você consegue passar o cintinho e fechar. Eu acho que aqui, gente, ó, fecha. Tô com uma blusa por baixo. Mas esse aqui é o M. Acho que é o M ou 40. Vou confirmar aqui pra vocês. Acabei de conferir. Ó, a blusa de dentro, M, tá? E a jaquetinha, blusa tamanho 40. Mas aí, se vocês quiserem usar fechado, eu aconselho 42, tá, gente? Porque, ó, ficou bem justinho aqui em mim. Eu tenho 96 de busto. Já até gravei, que vocês sempre me perguntam, né? E é isso. Maravilhoso. Olha só como é que atrás ele parece um macaquinho. Mas são peças separadas que vocês vão conjugar com todo o seu guarda-roupa, né, gente? E animal print nunca sai de moda. Hoje eu tô bem focada aí nas estampas, hein, gente? Gente, agora outra estampa clássica, a temporal, que é a zebra. O P&B também é super clássico, né, gente? E esse vestido é o shape que vocês amam, né? Ele tem um fit mais amplinho, ó. Super confortável, não precisa pensar muito. Coloca ele, uma bota. Eu fiz uma outra versão, vou mostrar pra vocês. Eu já até gravei, mas eu acabei esquecendo de mostrar aqui. Mas já vou mostrar de novo, gente. Com uma sandália alta e uma bolsa, que vocês não estão entendendo, gente. Que é um chuchuzinho. Eu vou mostrar pra vocês a bolsa. Primeiro vamos falar dos detalhes do vestido, tá? Ele tem esses botõezinhos aqui na frente, que é fake, não funciona. Decote V, que super valoriza, né? Dá aquela alongada. Manguinha bufante. E tem elástico no punho, tá, gente? Que aí você consegue colocar na altura que você quiser, ó. Aqui eu coloquei um pouquinho mais pra cima. E é um tecido, ó, bem levinho, tá? Parece ser um crepe. Tem forro na parte de baixo. Eu peguei o tamanho G. Porque eu sou bem alta, tenho 1,72 de altura, tá, gente? E o M ficou, assim, dois dedos mais curto, tá? Esse aqui, o shape dele é esse mesmo, curtinho. Mas como ele é solto, não fica vulgar, não fica apertado nem nada. E essa bota, gente, que é essa bota western? Gente, tá muito linda. E mega confortável. Peguei tamanho 38 dessa e ela tem um zíper na lateral. Saltinho, ó, bem maravilhoso. Biquinho fino que alonga também. E vai combinar com muita coisa. Coloquei um óculos redondo, pra quê? Pra trazer esse estilo borro. Porque ele tem essa pegada também, borro, vestido, né? O estilo dele. Volsinha, a mesma pretinha que eu tinha mostrado pra vocês. É isso, gente. Vamos mostrar agora a outra opção pra vocês. Olha isso. Vocês estão vendo alguma coisa diferente aqui no meio do meu vestido? Estão? Para, gente. O que que é essa bolsa de coração? Tá muito fofa, não cabe nem o quê? Nem a dignidade aqui dentro. Mas a gente quer o que que é usar ela. Eu botei assim, olha, transpassadinha. Mas dá pra usar assim na frente como se fosse um colar. Gente, ela abre. Sabe aqueles porta-joia? Olha só. O que que cabe aqui dentro? Nada, né? Mais a gente quer fazer o estilo, assim. Coloquei com a sandalinha alta. Tá vendo? A mesma. Versatilizar, né? Meu povo. Tem que pensar nisso. A alcinha dela é dourada. Dourada não, gente. Perdão. Prata. A pessoa tá louca. Eu acho que eu tô apaixonada. A Willi tá aqui gravando também. E ela já viu o quanto que eu fiquei enlouquecida com essa bolsa. Fala aqui. Fala aqui. Ficou enlouquecida, gente. Eu tô aqui olhando o que que cabe nessa bolsa. Você sabe que seu marido vai ter que levar outra bolsa pra caber. Sim. Mas ele não é tipo isso. Mas eu amei. Eu quero ela. Preço dela, gente. R$159,90. Você coloca aí uma t-shirt e você consegue ganhar o desconto de 12%. Porque é acima de R$199,00. Eu já sei que vocês vão ficar enlouquecidos com ela também. Que eu conheço aqui meu povo, gente. Muito fofinha, né? Um chuchuzinho. Pra balada, gente, ó. Você vai colocar o quê? Sua identidade aqui. O batom não sei aonde. Mas a gente vai usar ela assim. Ó. Ó. Lindo. Mais uma proposta de look nesse estilo borro. Que é tendência, gente. Tá no hype. E eu encontrei uns vestidos tão lindos lá na Marfino. Esse aqui é Marfino, tá, gente? Olha a estampa dele. E olha o que eu trouxe pra vocês. Acessório. Tá super em alta também. Olha. É... Acessórios com detalhe de coração. Esse aqui tem um vermelho com dourado. Achei que isso combinou aqui porque puxou, né? Pros tons. Essa estampa tá incrível, ó. Ele tem um babadinho aqui na parte de baixo. Também tem um shape amplo, tá, gente? Eu coloquei o cintinho pra dar uma cinturada. Você pode usar de duas formas, né? Solto ou com cintinho. Decote também, olha. Vê que alonga. Elástico no punho. Eles têm os mesmos formatos, sabe? O mesmo shape. O caimento também no corpo. Esse daqui foi o tamanho M. Mas eu peguei de outra estampa o tamanho G. Só pra gente fazer uma comparação. Mas claro que eu vou tirar o cinto pra vocês verem. Sem que eu terminar aqui o provador, eu vou colocar o link de tudo pra vocês, tá, gente? Deixa eu terminar primeiro. Fiquem até o final. Porque vocês vão perder o que vai vir pela frente. Deixa pra comprar tudo junto, tá bom? Eu vou colocar o link. Fiquem tranquilos. Bom, a bolsinha é a mesma. Ela tem um tom de caramelo, né? É um tom de marrom, mas são diferentes. Fica tom sur tom. A bota tá no mesmo tom aí do cinto. Mas notem que a estampa, olha, combina super bem com as cores, né? Da bolsa, da bota. Dá pra usar tudo junto. E é isso. Gostaram? Ó, não ficou transparente, tá? Ele tem um fundo clarinho. Pronto. Soltei aqui. Tirei o cinto só pra vocês verem como é que fica no corpo. Esse daqui é o M. Eu gostei. Só senti que ele ficou apertado um pouco aqui no punho, o elástico. Vou colocar o G da outra estampa e vocês vão tirar aí a conclusão. Eu também, né? Aí eu falo pra vocês o que eu achei. Mesmo vestido de estampa diferente. Falei pra vocês que ia mostrar outra opção. Esse daqui é o G, tá, gente? Ele ficou mais soltinho no corpo e mais compridinho. Não sei se vocês conseguem notar. Pouca coisa. Mas que fez diferença aqui pra mim. Principalmente no punho, porque ficou mais confortável. Achei que o M apertou muito aqui meu antebraço. Mesma coisa, gente. Coloquei um cintinho no tonzinho aqui, olha, da estampa. Pra dar um destaque na minha cintura. Adorei assim, tá, gente? Ó. Ficou bem feminino, né? E olha o que eu fiz. Uma proposta mais casual. Mas casual. Com oca assim branco. Também super confortável. O tamanho que eu peguei desse daqui foi o 38. Meu tamanho mesmo. Então tá calçando normal. E a bolsa igual a preta, gente. De matelacê. Que é uma bolsa carteira. Que você consegue usar assim de mãozinha, ó. Ou então assim. É, no formatinho de ombrinho. O que vocês acharam, gente? Eu amei também esse vestido. Mas super daria pra usar com tenizinho. Com uma bota também. Uma bota preta. Aquela que eu mostrei pra vocês primeiro. Deixa eu tirar aqui esse cintinho. Pra vocês terem uma noção de como fica ele solto, ó. Adoro assim soltão também. Ficar com um shape mais amplo. Tá vendo? Deixa eu ver se tem forro na parte de baixo, gente. Vocês sempre perguntam. Ele não tem forro. Mas não fica transparente, tá? Ó. Conferindo aí. Sabemos também que o jeans está numa tendência fortíssima. Só que esse vestido aqui, gente. Ele tá super diferenciado. Bem feminino. Eu já vi. Eu até tenho um vestido muito parecido com esse. Um de sarja preto. Me corrijam aí. Se vocês lembram desse vestido. Eu tenho ele. E eu tô achando que o modelinho dele tá muito igual da collection. Tá vendo? Tem esse recorte aqui embaixo do busto. Esse detalhe também aqui, ó. Que deixa com cintura. Alcinha larga. E ele abre em A. Tá vendo, gente? Ele é vazê. Mas tem esse babado que dá... Olha só isso, gente. A fluidez desse vestido. Ah! Peraí. Olha a parte de trás dele. Que coisa mais linda. Tem um fecho aqui que é por onde abre, né? E tem esse elástico ali, ó. Incrível. Lindo. R$2,79,90. Tamanho M que eu peguei, tá, gente? Ficou ótimo. Aí, o que que eu fiz? Coloquei com um tênizinho. Uma proposta mais casual. Mas você pode jogar uma jaqueta aqui. Com um trench coat também. Uma bota. Ou uma jaqueta de couro. Nossa, gente. Ó. Passível de diversas combinações. Super versátil. É um tipo de vestido que eu amo. Ó. Lindo, gente. Vou colocar até uma jaquetinha aqui pra vocês verem com a bota. Uma outra opção pra usar ele. Não achei a jaqueta de couro aqui na loja. Mas como eu tinha pego esse conjuntinho aqui, eu tenho ele marrom, tá, gente? Você já deve ter visto que é um shortinho de PU com essa jaquetinha. Crópede. Mas até que eu gostei, hein, gente? Aí eu trouxe um peso aqui pra esse visual com coturno. Eu gosto muito de fazer isso. É pegar um vestido romântico, jogar aí o preto, coturno. Você transforma o look, né? Deixa ele estiloso também. Super moderninho. E é isso, gente. O que vocês acharam também com essa proposta aqui? Eu achei esse vestido lindo. Calma, que assim que entrar no site eu vou avisar, gente, que eu também quero. E quero comprar com desconto, tá? Ó. Essa jaquetinha foi tamanho M. Se não me engano, M40. Deixa eu ver aqui. Acho que agora eu não vou conseguir ver pra você, gente. M. E o coturno foi tamanho 38, tá? Ficou certinho também. Ele tem um zíper aqui que facilita a nossa vida. Mas tem um cadastro ali, ó. Ele tem essa pegada militar, ó. Um cadastro. Ele é bem bacana, gente. Ele é tratorado, tá vendo? Eu curti isso aqui, hein? Amei. Estilo dramático urbano também está presente nesse provador de hoje. Mostrei a jaquetinha com vestido. Eu tinha pego o shortinho. Falei, por que não montar um look pra mostrar pra elas? Essa t-shirt eu já tinha mostrado pra vocês, gente. Eu acho que ela tá na promoção, tá? E o cupom tá valendo nos saldos também, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Ó, tem uma caveira aqui. A R$39,90 esta t-shirt, gente. E olha como é que ficou bacana aqui nesse estilo. Permaneci com o coturno. O short é tamanho M. Eu tenho esse conjunto na cor marrom. E eu usei muito ano passado. Eles fizeram nessa nova versão aqui. Eu gostei bastante que a jaquetinha tem essa pegada utilitária, né? E o shortinho de PU, gente. Vai usar muito. Você vai conseguir usar bastante no inverno. Com meia também. Com outras propostas de bota. Aqui também você pode colocar uma outra blusa com uma sandália. Eu vou colocar pra vocês verem. Eu peguei uma blusa super fina. Linda ela, gente. Vai até do trabalho ao happy hour. Você consegue usar ela também em várias ocasiões. Eu vou colocar com esse mesmo shortinho. E uma sandália alta. A bolsa vai permanecer essa mesmo, gente. Eu peguei ela, novidade. E eu falei, vai dar pra usar em vários looks. Deixa eu mostrar pra vocês o shortinho na parte de trás. Ele tem elástico. Tá vendo? Ó. Gostei do tamanho M, gente. Ficou bom. Eu sempre vejo por aqui. Se ficar abrindo o bolso, não tá legal. E também tem essa barrinha italiana, ó. Ficou certinho. Até aqui na cintura. Adorei. Estou adorando hoje multiplicar aqui os looks com vocês. Olha esta camisa. Meu Deus. Que tecido fino. Gostoso demais. Assim, ao toque. Não senti ela quente. E olha esses botões. Que mais parecem joias. E tem esse viés aqui. Que deu um contraste na blusa. Tá vendo? Aqui também, olha. No punho. Dá pra usar com shortinho. Dá pra usar com saia de tweed. Dá pra usar com calça de alfetaria. Pra trabalhar. Pra várias ocasiões. Eu coloquei com shortinho. Eu coloquei com a sandália alta, ó. Pra usar aí à noite. Uma camisa super diferenciada. Deixa eu colocar aqui. A bolsinha. E olha isso. Gostaram também deste look, gente? Eu tô gostando de tudo. Tô passando vontade nesse provador hoje. Muita coisa já vai aí pro carrinho também. Vocês sabem que eu compro. Que eu tenho muita coisa. Tem coisa que eu ainda nem usei. Mas eu não tenho como, gente. Olha isso. É tudo tão lindo. Eu disse que ia ter look. Para as minhas maravilhosas. Do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Olha esse macacão. Estampado na viscose. Tecido respirável. Perfeito pro verão. E essa estampa, gente. Olha isso. Verão que eu falo, gente. Que nessas regiões é calor o tempo todo, né? Ele tem uns leves. Tá vendo? Um detalhezinho. Deixa eu mostrar aqui. Pera aí. Que vocês vão entender. Olha isso. Tem pontinho. Tipo um lurex. Um brilho. Que tá a coisa mais linda, gente. Deu um diferencial aqui. Ó. Se você quiser usar um centinho também pra acinturar. Super dá. Mas eu acho que não tem necessidade, gente. Porque ele já é super acinturado. A manguinha dele é flé. Pra quem não curte aí ficar com os braços do lado de fora. Decote V que valoriza. E olha isso, gente. Como é que fica bonito com a sandália. Aqui, ó. Eu iria super no casamento com ele, tá? Casamento à tarde. Olha a parte de trás. Ele tem essa abertura. Eu tô usando sutiã. E o fechamento dele é na parte de trás. É... Dá pra usar sutiã, tá, gente? É só vocês descerem a alça e botar essa partezinha aqui lá embaixo. Dá pra fazer, tá? Porque eu não consegui fazer aqui. Mas dá pra dar uma escondida nele. Ó. Tem três... Acho que são três ou dois botõezinhos que fecham ali em cima. Eu achei a estampa perfeita. Linda. Ó. Bolsinha preta. E a sandália que eu já mostrei pra vocês que eu tô apaixonada por ela também. Porque ele é mega confortável. Um salto super diferenciado. E delicado ao mesmo tempo, sabe? Conforme prometido, né, gente? Falei que ia trazer opção de look mais fresco aí. E olha esse conjunto da Marfina. Tô apaixonada, gente. Lindo. Dá pra usar tudo separado? Dá. Mas como eu coloquei aqui, ficou lindo. E olha, gente. O linho com azul marinho. Que coisa mais chique. Os bolsos aqui na frente dessa jaquetinha são funcionais, tá? Ó. Tem a pegada utilitária também. Aqui tem um botãozão. Olha isso. E um fecho, gente. Que você pode usar fechadinho se vocês quiserem, tá? Ó. Tem um detalhe aqui dentro que você consegue regular. Deixar mais acenturadinho também. Olha isso. Aí amarra. Fica super acenturado. Eu quero esse conjunto, gente. Eu quero. Porque tá lindo demais. Tamanho M. Olha o shortinho de alfaiataria. Tem essa fivela aqui na frente, ó. Em acrílico. Com cintinho. Bolsinho. Tamanho 42 do short, tá? Ó. Vestindo super bem. Coloquei o mocassim, que ficou com uma proposta mais casual. Porém, arrumadinha. Mas se você quiser colocar também um tênis, fica perfeito, gente. Aquele tênis mesmo que eu vim. Daria super certo aqui. Ou até mesmo um tênisinho todo branco. Que tem que ter no guarda-roupa, tá, gente? Vai funcionar aí com vários looks. E aí? O que vocês acharam desse aqui também? Falei que vai trazer? A bolsinha, ó. Vem, essa bolsinha tá dando com tudo. Ah, deixa eu falar da... Da blusa de dentro. Ela é curtinha, mas como o short tem a cintura alta, ó. Dá super pra usar. Não aparece nada na barriga. E é uma malha canelada. Malha não. Um tricôzinho canelado, tá, gente? O tamanho desse daqui é o M. Eu não me apeguei à bolsinha não, né, gente? Trouxe ela de novo. E agora, uma proposta de look para casamento, gente. Por quê? Porque esse tecido aqui, em tule, ó, ele é perfeito. Que é um tecido fino. Olha essa camada, gente. Essas camadas, né? Tem um shape super romântico, né? O fit dele é cinturadinho também. Eu gostei bastante dessa parte aqui em cima do colo, ó. É arredondado. E é sem manguinha. Mas se você quiser, gente, trazer peso pra esse look, o que você vai fazer? Vai colocar uma bota, vai colocar uma jaqueta perfeito por cima. E já vai transformar, né? Olha a estampa, gente. Bem invernal. E a bolsinha linda que ficou aqui. Olha a parte de trás dele. Tamanho M que eu peguei, tá, gente? Super fluido. Olha isso. Com a sandalinha preta ficou ótimo também. Ah, deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês, ó. A última camada tem o forro. Tá vendo, ó? Então não fica transparente. Isso é muito importante, né? Nossa, vestido lindo, gente. A bolsinha ficou chuchuzinho. Pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês umas opções de casacos. Esse aqui, gente, mais parece um blazer alongado. Mas o tecido é bem, assim... É tipo uma lãzinha batida. Então é bem quentinho. Tem forro na parte de dentro. E uma estampa super clássica também, né, gente? Que é o piede pule. Olha os botões. Lindos, né? Vou mostrar pra vocês a parte de trás dele, ó. Gente, normal. Caimento impecável. Esse aqui é da Cortelli. Não preciso falar muito que o caimento dos blazes da Cortelli, assim, são sensacionais. Tem um corte incrível. Ó, tamanho que eu peguei desse foi o G. E tem que ser o G mesmo, tá? Porque usa com peças por baixo, né? Ainda mais frio, gente, ó. Tem que ser assim pra poder ficar certinho. Eu tô com uma base toda preta. Inclusive com aquelas blusas que são básicas, essenciais também, ó. De golinha alta. Essa tem várias cores aqui na Rene, ó. Ela é de manga comprida. E aí, o que vocês acharam desse? Não tem muito erro, né, gente? Colocar uma base preta e um casaco desse. Só colocaria aqui pra região mais fria. Uma meia fio 40, fio 80. Ou até mesmo térmica. Fiquei com coturno mesmo. Mas poderia ser uma botinha também de salto alto. Ou até mesmo um tênizinho pra uma proposta mais casual. Agora uma opção mais curtinho. Super quentinho também. Esse aqui já é da Collection, né, gente? Olha só. Dá pra perceber por conta dos corações. E eu achei que esse aqui tem uma pegada bem jovial. Olha isso. Tem dois bolsos também na frente. Deixa eu ver se é funcional. Não, gente, ó. É só enfeite mesmo. Tem aqui o botão de pressão. Você consegue usar fechadinho. Também tem o fecheclé, ó. Ela é mais curtinha mesmo. Você consegue usar com parte de baixo de cintura alta. Achei muito gostosinha o toque, gente. Tá meio forrada na parte de dentro. Deixa eu ver aqui o tamanho. G. Ó. E ficou ótimo. Gente, não é que eu descobri um bolso aqui? Tem um bolsinho. Tem daqueta? Tem. Por dentro? Aqui. Bem meu, hein? Aqui. Não tem problema. Ah, é mesmo? Tem um bolso dos dois lados. Ah, dos dois lados. Tem um cipenzinho. Gente, a música que tá tocando aqui na loja, pra mim, entrar o quê? No clima parisiense. Eu achei esse daqui muito lindo. Bem cara de Emily em Paris, né? E, ó, outra coisa. Aquele vermelho ainda não entrou no site, gente. Aquele todo acolchoadinho de coração. Que você sempre pergunta. Fran, ainda não entrou. Realmente. Mas olha só. Tem esse aqui lindão também. Ele é tipo uma lãzinha, posso dizer? Esse é um tecido bem gostoso ao toque. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui na etiqueta de composição. Ó, 100% poliése. Tanto o forro quanto o corpinho dele, ó. Olha aqui os botões de brasão. Ele também tem essa vibe mais curtinha, tá, gente? Tamanho G desse também. Olha aí. Lindo. E assim eu finalizo esse provador de hoje, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tá valendo o aplicativo. Olha que coisa boa, gente. 12% off, tá? Acima de R$199, o cupom FRANAPP. Vocês garantem aí 12% de desconto nessas peças aqui incríveis. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia de sempre. Beijo e até o próximo provador. Fui!